Bom dia pessoal, estou gravando aqui outro pé de folhagem, essas aqui estão um verde mais escuro, está vendo? Olha lá, como eu disse das outras ali, eu vou procurar e ver o nome, olha o tamanhão dessa aqui, dessa folha, olha o tamanhão que está, olha, olha ali ó, E assim vamos terminar nesse vídeo, essas folhas mais escuras aqui, olha, vou pegar uma para mostrar para vocês, terminando o vídeo agora